Música Balaiada aí na pegada de roqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado mais Eu não quero mais essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado mais Eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Marraga tudo e vem me ver Música Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado mais Eu não quero mais essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Que era o meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado mais Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem ver Um abraço aos carros, tchau, tamo junto